Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais uma edição do Penúltimas Esse que é o programa de variedades e de debates aqui da TV UERJ Bom, aqui do meu lado eu tenho o Carmen Olá Carmen, tudo certinho? Olá Rafael, olá galera Bom, se vocês quiserem conversar com a gente, mandar uma crítica, uma elogia ou uma sugestão de pauta Envie um e-mail para tv.erj.hotmail.com E aqui do meu outro lado, a Renata, tudo bem Renata? Tudo bem, oi Carmen e o Rafael Bom, e o tema em questão hoje são negros que se destacaram, que fizeram sucesso E para começar, é óbvio que é o assunto que está mais em questão O Barack Obama, o Barack Obama que teve a posse dele, ele é o 44º presidente dos Estados Unidos E foi meio que uma quebra de paradigma Porque ele é o primeiro negro a ocupar, digamos assim, o cargo da presidência mais poderosa do mundo A presidência do planeta Ele é o homem mais poderoso do planeta no momento No momento E é engraçado que essa história começou, mas que ninguém acreditava que ele pudesse chegar lá Totalmente desacreditado E chegou, né? Eu li no jornal, logo depois que ele ganhou, uma charge Mas muito engraçada, desde a época que ele nasceu, aí ficou lá na África, não sei o que Até o momento que ele chegou na presidência, uma coisa muito, muito boa É legal, o pessoal brinca, mas é uma coisa muito séria Ele foi eleito pelo Democratas e ele já tem uma trajetória, né? De formação e de carreira política, muito séria e muito incerta, né? Ele é graduado duas vezes, ele foi formado em Ciências Políticas pela Universidade de Colômbia, lá em Nova York E fez direito em Harvard, ou seja, ele é preparado para o cargo, enfim Ele se elegeu senador pelo estado de Linóis, antes de concorrer à presidência E só um parênteses, eu sei que o assunto é negros e tudo mais Mas, de qualquer forma, o Democratas, o Partido Democrata dos Estados Unidos, ele veio para quebrar mesmo Porque, de qualquer forma, se não fosse Barack Obama, seria a Hillary Então, de qualquer forma, não seria o primeiro negro, mas seria a primeira mulher Então, de qualquer forma, ia ser uma grande conquista para todo mundo e para o mundo em geral, né? Nunca seria um mundo, uma mobilização tão grande em torno de uma pessoa Você via artistas, você via a gente do mundo inteiro É, chorando É, voto no Obama, fazendo campanha para o Obama Era uma uma comunicação muito grande Aqui, no Brasil também tinha, boa Tuca pela Obama, tuca pela Obama É, tuca pela Obama Eu venho feliz Chorando Muito bom Uma outra pessoa que a gente destacou foi o reverendo Martin Luther King Principalmente, o seu filho Porque, na verdade, só para a gente contextualizar, eles viveram uma época de grande segregação nos Estados Unidos, onde, por exemplo, um branco e um negro não podiam andar na mesma calçada, então não podiam pegar o mesmo ônibus. E, bom, numa época que a massificação das coisas estava muito flagrante, né? E estava meio que extrapolando o normal, já estava extrapolando os limites do ser humano, né? Então, eles foram duas pessoas que lutaram contra isso, principalmente o Martin Luther King, que fez aquele brilhante, precioso discurso que lembrava até hoje, o Aé Badini, inclusive na matéria que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né? Agora é conferir um vestinho. Um vestinho desse grande discurso. Então, hoje, ele é mais do que uma pessoa hoje, ele é um símbolo, não só para os Estados Unidos como um todo, mas para toda a comunidade negra do mundo todo, né? Que foi o cara que chegou lá, os caras, aliás, que bateram a cara assim, olha só, a gente não está gostando, a gente acha que pode ser diferente. A gente mudou. A gente mudou a nossa pacífica, né? Exatamente. Dependiam. Ao contrário de outros grupos negros nos Estados Unidos, que talvez não tinham um jogo errado, certo. Não entendiam essa ilusão pacífica, que tinha um que mais violento, mais revolucionário mesmo. Ele não, ele queria mudar por palavras, por protesto, por... Então, eu acho que é incrível, né? Ativar pelo emocional, né? Exatamente. Eu acho que funciona assim. Bom, desculpa interromper vocês, nosso tempo está curto, então eu vou pular algumas pessoas, algumas personalidades. Vou citar que nós temos aqui o Nelson Mandela, o Michael Jordan, o Pelé, o grande Pelé. Temos, tem a Renata também, tem outras pessoas, né? Não, é, a gente está representando, representando a nossa futura profissão, né? Temos aqui dois jornalistas, que é a Glória Maria, né? Que ela foi repórter do RJTV, se formou na PUC, ela fez o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, o outro repórter que foi parar no Fantástico, onde ela ficou 10 anos, né? Até o ano passado. Ao meu ver, ela levava aquele programa às costas. Eu vi a Glória Maria como uma mãe do Fantástico, sabe? Posso estar errada, mas sei lá. Eu vi a Glória Maria assim, sei lá, cara. Discutindo. Eu vi a Glória Maria e vi o Fantástico, sabe? A imagem do Fantástico. É uma coisa que eu tenho, sabe? Eu não consigo até hoje. Ela já está lá, mas ela também. Mas, enfim. Eu, tipo, levar umas costas, tipo, ser a mãe do programa, sabe? Levar aquilo como... Não, você tem um peso. Lever o Fantástico como um peso para ela. Talvez eu tenha me expressado mal. Mas eu acho que ela era como uma mãe daquele programa, sempre tentando fazer uma matéria e tudo mais. Sei lá. A gente vê uma coisa dela é como ela evoluiu. Exato. Ela era uma jornalista. Ela era uma jornalista fraca. Hoje em dia é uma das principais jornalistas que a gente vê no cenário nacional hoje. E, tipo, ela cobriu, assim, a Guerra das Bambinas. Ela fez viagens incríveis. Tanto que aqui tem algo interessante. Como ela viajou mais de 120 países, ela tem mais de 10 passaportes carimbados. Que chato. Porque eu não tenho nem um passaportes carimbados. Eu acho que é uma ideia de... Tota polêmica. Dotada. Ela foi incrível. As matérias que ela fazia eram matérias muito boas. Eu acho que é um exemplo hoje em dia de uma boa jornalista. E tem o Geraldo Pereira, que é legal comentar, porque ele foi o primeiro negro a comandar o Jornal Nacional. Foi em 2002, eu lembro bem. Ele é substituto, né, dos abrigadores tacionais, que é a... Fátima e William, né? E ele foi o primeiro negro, né? Então, é muito interessante. É um espaço que a gente vê que está se abrindo. Se abrindo, é. Você já perceberam que em algumas séries, tipo, Eu a Patroio e as Crianças, O Maluco no Pedaço, As Visões da Raven, o único que não é tão assim. Mas eu e a Patroio e as Crianças, O Maluco no Pedaço, tipo, a família é toda de negros, as namoradas são negros, os namorados são negros... Tanto que tem um episódio do Maluco no Pedaço que uma das irmãs da tia do Will, ela vai casar com o branco. E é uma revolução. Eu vou, cara, com o Will. Ela vai casar com o branco. Então, é, o filme tem que estar dentro de um preconceito, ao contrário. Exatamente. Não pode misturar, sabe? E vou citar dois filmes, indicando a quem quiser assistir, Mississippi em Chamas e Quase Deuses, que são dois filmes que falam do racismo. Nosso tempo acabou, né? É a matéria. Vamos deixar no final, a gente vai terminar o penúltimo com uma matéria para vocês, de algumas pessoas que nós consideramos muito importantes, não só essas pessoas, mas algumas que são mais emblemáticas. Se destacam, principalmente atualmente, né? É isso aí. Alguém quer fazer mais alguma consideração final? Vamos lembrar o pessoal de não deixar de acessar o nosso blog, né? Que é o blog da pvuerge.blogspot.com E assiste o TJ daqui a pouquinho. O TJ, assiste o penúltimo de toda quarta-feira, 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 etc. Participar. Manda e-mail, faz tudo, galera. Uma dica. Uma dica, uma dica, uma elogia bastante. Então é isso aí. Até uma próxima conexão, né? A gente tem o vídeo. Tchau, tchau. 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 O sorriso negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro Um abraço negro Trai felicidades Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Um sorriso negro Um abraço negro Trai felicidades Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é uma dor de respeito Negro é inspiração Negro é silêncio, é tudo Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino e amor Negro também é saudade Um sorriso negro Um sorriso negro Um abraço negro Trai felicidades Negro sem emprego Fica sem sossego I have a dream My four little children Will one day live in a nation Where they will not be judged By the color of their skin But by the content of their character I have a dream today I have a dream 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 I have a dream